Áudio de Arthur Duval diz que mulheres ucranianas são fáceis porque são pobres. Inscreva-se em nosso canal, deixe seu like e ative o sininho de notificações para mais notícias. O pré-candidato ao governo do estado de São Paulo teve mensagem de voz vazadas em que fazia comentários sexistas sobre refugiadas ucranianas. O vazamento de áudio do deputado estadual Arthur Duval, Podemos SP, conhecido também pelo seu canal do YouTube Mamãe Falei, gerou críticas em seu partido e no MBL, Movimento Brasil Livre, um do qual ele é um dos principais líderes. Em uma mensagem de áudio que foi vazada, o parlamentar se referia às refugiadas ucranianas, que por ele foram considerados fáceis porque são pobres. É inacreditável como é fácil. Essas minas em São Paulo, se você der bom dia, cusperiam na sua cara. Aqui, elas são super amigáveis. É inacreditável, teria dito para candidato ao governo do estado. Duval foi eleito deputado estadual pelo DEM em 2018. Em 2020, foi candidato do patriota para prefeito da cidade de São Paulo. Integrante do MBL, Movimento Brasil Livre, o político ingressou no Podemos em janeiro, para que seja um candidato ao governo de São Paulo, agora em 2022, em contato com as assessorias de imprensa do ML. O partido disse não foi possível falar com o deputado porque ele estava em um voo para o Brasil, e só falariam depois de entrar em contato com ele. A CNN teve acesso ao áudio originalmente publicado pelo site Metrópolis. Em um dos clipes de áudio, ele disse que as refugiadas eram fáceis porque eram pobres. Duval, que viajou para a Ucrânia no início desta semana, dizendo que gostaria de ver de perto como tudo aconteceu na Ucrânia, durante a invasão do país pelas forças russas lideradas pelo presidente Vladimir Putin, para coordenar uma ação comunitária em prol dos refugiados da guerra. Ele foi acompanhado pelo coordenador nacional do MBL, Renan Santos. Em outro trecho, o áudio envolvia policiais trabalhando na fronteira da Ucrânia com outros países. Duval declarou, cara, eu estou ruim, eu estou passando mal. Há quatro barreiras alfandegárias. Duas casas em cada país. Irmão, eu juro para você. Eu contei. Existem doze policiais deusas, eu estou espantado com tanta beleza dessas mulheres, concluiu a mensagem de áudio dizendo. Eu estarei de volta aqui assim que essa guerra acabar. Em um outro momento, Duval declara, cara, acabei de atravessar a fronteira da Ucrânia para a Eslováquia. Louco, eu juro. Meu amigo, eu juro. Eu, jamais, na minha vida. Oh, eu tenho 35 anos. Eu nunca na minha existência, nunca, vi nada equivalente assim em termos de mina bonita. Assim, a fila das refugiadas, irmão, assim, imagina uma fila, sei lá, nem sei. Tô sem palavras. Uma fila de 200 metros ou mais. Só deusas assim, só deusas. É sem ideia. É inimaginável. É um bagulho assim fora de sério. Se você pegar a fila da melhor balada do Brasil, a melhor, na melhor época do ano, jamais chegaria aos pés da fila das refugiadas aqui, meu amigo, eu tô mal. Eu tô consternado, porque é inacreditável. O então presidente do Podemos e o candidato ao Planalto, Sérgio Moro, repudiaram as falas de Duval, a vice-presidente federal do Podemos, Renata Abreu, disse nesta sexta-feira, 4, que seu partido vai iniciar um processo disciplinar interno, para investigar supostas declarações sexistas de Arthur Duval, pré-candidato ao governo de São Paulo. Em nota à imprensa, a presidente do partido disse que considerou os discursos muito graves e inaceitáveis. Isso não é apenas um desrespeito total pelas mulheres, mulheres ucranianas ou de qualquer outro país, mas uma grave violação relacionada a questões humanitárias em um momento em que essas pessoas estão enfrentando os horrores da guerra. O Podemos repudia veementemente essas declarações e imediatamente instituiu procedimentos disciplinares internos com base nelas, para apurar os fatos. O pré-candidato ao Planalto, e ex-juiz e ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, Podemos, criticou hoje o chamado discurso de Arthur Duval. Lamento profundamente e nego veementemente as sérias observações feitas pelo deputado Arthur Duval na mídia. A forma de tratamento com que as mulheres refugiadas ucranianas, as mulheres da força policial daquele país, é inaceitável sob quaisquer circunstâncias. Essas declarações são incompatíveis com qualquer figura pública. Na forma e no conteúdo, disse Moro. Minha vida é baseada em ser correto e respeitoso com todos, tanto em público quanto em privado. Portanto, eu nunca compartilharia estereótipos ou mesmo seria criminalizado, acrescentou o ex-juiz. E você acredita que Duval merece ser punido perdendo direitos políticos por suas declarações? Deixe nos comentários. Você quer aprender a montar o seu negócio online? Do absolutamente zero? Aprendendo tudo passo a passo? Trabalhe em casa usando apenas seu celular. Acesse o link na descrição e saiba mais. Inscreva-se em nosso canal. Deixe seu like e ative o sininho de notificações para mais notícias.